Reunidos pra adorar Já ouvimos falar tantas maravilhas Teu agir, Tua presença, mova-se em defensa Faz outra vez, desperta pra tudo, Senhor Faz outra vez, Duas grandes maravilhas Faz outra vez, desperta a noiva do Senhor Faz outra vez, como em gerações antigas Faz outra vez Já ouvimos falar tantas maravilhas Teu agir, Tua presença, mova-se em defensa Faz outra vez, desperta pra tudo, Senhor Faz outra vez, Duas grandes maravilhas Faz outra vez, desperta a noiva do Senhor Faz outra vez, Senhor Faz outra vez, como em gerações antigas Faz outra vez 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 Faz outra vez, faz outra vez Faz outra vez, Senhor Faz outra vez, faz outra vez Faz outra vez, faz outra vez Faz outra vez, vem, vem, vem Faz outra vez, faz outra vez Desperta o braço do Senhor Faz outra vez, duas grandes maravilhas Faz outra vez, desperta a noiva do Senhor Faz outra vez, como em gerações antigas Faz outra vez 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 Faz outra vez